Hoje eu vou fazer um franguinho com quiabo, que fica simplesmente delicioso. Eu vou começar temperando, tem que ir coxa sobre coxa, com o dorso. Vou começar temperando com alho, friturado, limopepe, espremer o limãozinho também, né? E sal. Vou colocar aqui um pouco de páprica defumada e vamos misturar isso. Vou deixar aqui marinando uns 10 minutinhos só. Vou colocar aqui um pouco de banho de porco e uma cebola picada. Vamos deixar essa cebola ficar bem douradinha para colocar o frango. Agora, minha gente, vamos colocar esse franguinho aqui dentro. Vai deixando assim, deixando só de vez em quando para não enfriar muita água para fritar. Vou adicionar aqui uma pimentinha do reino moída na hora. Pimentão verde, amarelo e uma pimentinha dentro de louça. Vou colocar também duas folhinhas de louro, pinte coloral. Vou acrescentar também duas colheres de extrato de tomate. Vou acrescentar um tomate picado. Vou adicionar um pouquinho do caldinho que ficou. um pouco de cheiro verde e vou tampar. Vou colocar lá um pouco de trás, que é para eu ir tirando a baba do quiabo nesse fogão aqui, nessa boca aqui. Para quem não gosta do quiabo com a baba, vai aqui essa dica. Coloquei aqui banho de porco e vou colocar um pouco de alho. O quiabo já está lavado e bem escorrido. Eu vou fritar esse alho aqui, que é para sair a baba. Vou colocar um pouco de limão pepe. E vai fritando, na medida que estou fritando vai saindo a baba. Aí, está vendo gente? Já não tem baba. Está frito. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho só de água, que ele já está macio. só para acabar de cozinhar. É, isso é para quem não gosta de quiabo com a baba. Não coloquei nada, não coloquei limão nem vinagre. Agora vou tampar. Vou deixar uns três minutinhos. E aí gente, gostaram da dica? Então gente, agora é só colocar, acrescentar aqui no frango, que já está cozidinho. Vou tirar essa panela daqui e passar outra para cá. Aí, só para vocês verem como ficou. Agora é só acrescentar o quiabo aqui dentro. Prontinho, gente. E assim ficou o nosso franguinho com quiabo. Delicioso. E esse foi mais um vídeo. Quem gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.